Eu começo o Líder de hoje com uma mensagem que diz o seguinte A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios Por isso, cante, dance, chore, sorria Antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Líder Piauí Aqui pela TV Antena 10 E olha, hoje nós vamos contar uma história de empreendedorismo A história da empresária Rose Que encontrou na transformação de eventos noturnos O verdadeiro segredo para o sucesso Nós vamos conhecer a história de um dos maiores ícones da cultura do Piauí Aurelio Melo Essa semana a gente esteve com ele E nós batemos um papo para conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória de vida No quadro Líder de Honda Vamos passear a bordo de uma super máquina Honda Com um convidado que vai contar muitas histórias Ainda no programa de hoje, no quadro Café Literário Nós vamos receber o escritor Salgado Maranhão E ainda, como montar uma empresa Se você tem dúvidas em como montar a sua empresa Não perca uma entrevista exclusiva aqui no Líder Piauí Esses são os destaques do programa Líder Piauí deste domingo Que começa a partir de agora Uma qualidade de vida para o nosso povo Através da música Essa qualidade que o povo merece Que é um equilíbrio emocional Que todo mundo merece Que é um patrimônio da humanidade A música que Deus deixou Tudo começou do ponto de vista da escritura, do texto Tudo começou em Teresina Eu comecei a fazer vida cultural aqui em Teresina Hoje em dia tem muitas oportunidades Muitos conhecimentos que podem ser buscados no mercado Para a pessoa se organizar e ser bem sucedido Que a gente está aqui para isso também Teresina hoje é uma cidade que se destaca em vários segmentos Dentre eles, à noite Produção de grandes festas Você vai conhecer agora a trajetória de sucesso De uma empresária que encontrou, através do buffet A verdadeira fórmula para o sucesso Uma história de empreendedorismo Que começou há mais de 18 anos Em casa Com a produção de cestas de café da manhã E bolos Toda essa trajetória de sucesso Tem um nome e sobrenome Rose Cavalcante A nossa convidada de hoje Aqui no Líder Piauí Seja bem-vinda ao nosso programa Ai, obrigada Pois, como é que começa essa trajetória de sucesso? Há 18 anos você resolve Ou apaixonada por doces Por cestas de café da manhã Se resolve comercializar em casa para vender É, há mais de 18 anos eu comecei assim Eu sempre gostei muito de cozinha Adorava cozinhar Fim de semana Eu gostava de ir para a cozinha Inventar alguma coisa E aí eu gostava de fazer bolo Então assim, todo mundo gostava dos meus bolos Então eu fazia muito bolo para todo mundo E aí com meus filhos nascendo E a necessidade de você ficar em casa com eles Porque nunca tinha ninguém para cuidar Eu comecei a ver nisso uma opção de trabalho E como era coisa que eu gostava Então eu comecei Do bolo eu passei para sexta De café da manhã Daí eu passei para aluguel de cadeiras e mesas Daí eu passei para pequenos jantares Pequenos eventos E aí eu fui galgando meu caminho Fazendo devagarzinho minha história Por que você resolveu montar um bolo? Porque começou a ter necessidade Da gente ter uma coisa própria Porque fazia festa fora Mas tinha que ter o local Tinha que estar organizado E não tinha Então comecei a surgir a necessidade De ter uma coisa mais Como é que eu digo? Estava até para o meu cliente Uma coisa mais confortável Até para o meu cliente Já ter tudo num lugar só Então aí começou a surgir a ideia Da casa de festas Há uns 17 anos atrás Não é fácil Tudo demorou muito Para construir esse espaço Que a gente tem hoje Foram 12, 13 anos A gente primeiro comprou terreno E foi atrás de empréstimo De coisa Juntar O dinheiro realmente Ele é muito difícil Não é fácil Não nasce no quintal A gente tem que correr muito Para ir atrás dele Então isso foi um grande empecilho A parte financeira E também o trabalho em si Porque é um trabalho meio Como é que eu digo? A gente perde sono É a noite Não é um trabalho muito fácil Tem que amar o que faz Tem que amar Se você não ama Você desiste Entendeu? Então assim Eu acho que o grande diferencial É você gostar Do que você está fazendo Você que está em casa Está acompanhando agora As imagens Do espaço do buffet Que foi montado pela Rose E hoje Quando funciona no horário da noite Esse espaço se transforma E começa o mundo mágico E vocês começam a trabalhar Também literalmente É sim, com certeza A gente já começa desde de manhã Claro, né? Porque a gente tem que arrumar tudo Mas a noite é o brilho da festa É o sonho, né? Do 15 anos Do casamento Então assim Da festa infantil É muito lindo Uma criança Quando chega e vê Sua festa arrumada Assim os olhos deles brilham Assim como há 15 anos Uma deputante Como uma noiva Então assim Aí naquela hora O momento é mágico Entendeu? Então assim É muito gostoso Porque você faz o seu trabalho É realizar o sonho da pessoa Onde é que você busca inspiração Para sempre acompanhar as tendências E trazer para o espaço O que existe mais moderno O que existe mais de novidades E sempre acompanhando Para fazer o diferencial Que hoje você consegue fazer Bom, hoje em dia Está muito mais fácil Do que antigamente Porque hoje em dia Você tem internet Na internet você consegue muita coisa Antes quase todo De dois Três em três meses Quatro A gente tinha que viajar Para ir para a feira Hoje em dia é claro Que a gente viaja Constantemente para a feira Fora de Terezina Mas hoje ficou mais fácil Porque Terezina inclusive Faz feira hoje em dia Coisa que não fazia Um tempo atrás Então assim Tem a internet Que facilita muito Tem as feiras Que hoje em dia O Brasil todo Faz feira e eventos De todo tipo A parte culinária Hoje em dia A gente tem chefes maravilhosos Que antes a gente tinha que ir lá Para fazer os cursos Hoje eles vêm aqui Para a cozinha da gente Então assim Hoje as coisas estão mais fáceis Qual o segredo Para você ser um bom empreendedor? Primeiro ser uma pessoa Que gosta Do que faz Eu já falei isso Que você tem que amar O que faz Segundo assim Bem responsável Honesto Bem determinado Porque nada cai do céu Nada cai do céu Você achar que Ai tá bem Não é assim Você tem que ir devagarzinho Conquistando o seu espaço E só se conquista isso Realmente com muito trabalho Muita determinação Responsabilidade O principal Porque você tá lidando Com o sonho das pessoas Então você tem que ser Muito criterioso nisso aí Então se você não fizer Com responsabilidade Honestidade Amor Aí não dá certo Você tem algum lema de vida Rosa? Assim Eu procuro viver meus dias Alegre Feliz Certo Um dia atrás do outro Sempre pensando em coisas boas Porque Se a gente não pensar em coisas boas Para trabalhar Para eventos Não dá certo Então assim Eu procuro sempre viver O principal Deus Tem que ter Deus todo dia no coração Acima de tudo Acima de tudo Aqui de manhã a gente chega Todo mundo já reza logo Porque assim A gente tem que ter primeiro Deus Acima de tudo Aí o resto a gente consegue Rosa, olha Muito obrigado Por abrir as portas desse espaço Para receber a equipe do Líder Piauí Parabéns Eu que conheceu o trabalho Sei que realmente hoje É uma grife na cidade de Teresina Você tá de parabéns E que exemplos Como o da Rose De empreendedorismo Surjam Para a gente fazer Teresina Se tornar cada vez mais uma cidade Referência também Na questão do próprio empreendedorismo Parabéns Obrigada, obrigada a vocês Olha, não perca no próximo bloco Nós vamos conhecer a história de vida De um dos maiores ícones Da cultura desse estado A história de vida Do nosso maestro Aurélio Melo Não saia daí O programa Líder Piauí Volta já